E aí pessoal, suave aqui quem fala é o Thiago, e hoje galera a gente vai estar falando do game de sobrevivência chamado War Planet, novo jogo de sobrevivência aí pra Android, tá pessoal? Mas antes de começar eu vou falar sobre esse fantástico jogo, já deixa seu like e também se inscreva no canal pessoal, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que rola no mundo mobile. Beleza pessoal? Bom galera, o nome do jogo é War Planet, tá? Ou o nosso planeta, o jogo está em pré-registro, tá galera? Já saiu uma versão beta pra alguns testadores e o game tá fantástico galera, ele mistura tudo que você sempre sonhou em um bom jogo de sobrevivência, tá? Eu vou estar falando pra vocês enquanto passa um trailerzinho de fundo do game e também algumas partes da gameplay e vocês vão ver o quanto tá fantástico este jogo, tá? Bom galera, basicamente chega um jogo estilo No Man's Sky, tá? Um jogo de sobrevivência, mundo aberto, sandbox, onde você vai explorar diversos planetas, pessoal. Não é um planeta 2 não, é diversos planetas mesmo, né? Cada um com o seu ambiente natural, tá ligado? Com criaturas, plantas, vegetações, objetos natural, nativo do planeta que você visitar, tá ligado? Então é muito legal. É um jogo que tava faltando pra gente aqui no Android, né pessoal? E galera, de acordo com o desenvolvedor, a gente vai poder explorar, tá? Esses planetas, civilizar, construir, farmar, batalhar contra as criaturas que vivem lá, tá ligado? Cada planeta vai ter um tipo de criatura, planta, vegetação, ou seja, um ambiente totalmente diferente do outro, tá? E vocês podem observar que o farm, né pessoal, é meio futurista mesmo, né? Você vai farmar de uma forma futurista, você vai chegar numa nave, vai chegar como se fosse de outro planeta mesmo e não conhecesse nada, tá ligado? Então vai ser muito bacana isso, você vai poder enfrentar diversas criaturas de diferente tipo, né? Cada mapa, cada planeta, aliás, vai ter umas criaturas diferentes, vai ter recursos diferentes, vai ter objetos diferentes. Então vai ser bem legal isso aí, tá pessoal? E o melhor que você vai poder fabricar também ferramentas, armas, construir casas, plantações, fazer estradas, galera, e também pontes, né? Ou seja, você vai conseguir civilizar totalmente esse planeta aí. E o melhor, galera, não falei, deixei pro final. Ele é multiplayer, tá? Ou seja, você vai fazer tudo isso aí, não sozinho, mano, mas sim com mais amigos, né? Eu não sei a quantidade exata que vai ser em cada servidor, Porém, você vai conseguir convidar mais pessoas pra estar povoando esse ambiente junto com você, fazendo missões cooperativas, fazendo tarefas, construindo juntos, né? Então vai ser vários servidores aí simultâneos, né pessoal? Com vários planetas, onde você vai conseguir entrar em qualquer planeta junto com seus amigos, fazer o que você quiser, né? Fazer a organização total do jeito que você quiser, tá ligado? Então um jogo mundo aberto, sandbox, dessa forma é o que tava faltando pra gente no Android, tá galera? Eu vou deixar pra vocês o pré-registro na descrição, tá? Pra quem tiver interesse em baixá-lo. Baixá-lo não, fazer o pré-registro, tá? Faz aí porque vale muito a pena a gente aguardar. Já saiu a beta, como eu falei pra vocês, pra algumas pessoas lá na China. Jogaram, tem gameplay na internet, pode estar uma procurada aí que vocês vão encontrar, tá? E o jogo tá fantástico mesmo e realmente promete. Assim como o COD Live, né pessoal, que tá pra chegar pra Android, né? Vamos aguardar porque realmente vai ser os dois jogos aí mais aguardados pra Android, sem dúvidas nenhuma. E cara, esse daqui, eu realmente me cativei bastante pela quantidade de planeta que eles disseram que vai ter, tá? E pelo mundo ser aberto e a quantidade de exploração que a gente vai ter dentro do game, beleza? Espero que vocês gostaram, pessoal. Se gostou, né, comente aí o que vocês acharam. Comente aí o que vocês acham que vai acontecer nesse game, se vai ser bacana, a ideia legal, tá? E etc, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima, beleza? Fui! Qualquer novidade eu trago pra vocês aí. Qualquer novidade eu trago pra vocês aí. Qualquer novidade eu trago pra vocês aí.